A guarnição policial do 4º Batalhão foi solicitada a comparecer no distrito do Riozinho, distante a 10 quilômetros do perímetro urbano aqui da cidade. A guarnição composta pelos policiais militares, Sargento Samuel e Cabo Lacerda, é quem foram ao local para atender a ocorrência. Chegando lá, a ocorrência era invasão de domicílio. Olha, o rapaz ali acabou bebendo, usando droga e acabou invadindo a residência. Lá na residência tinha a mulher, os filhos pequenos, sorte que o marido estava em casa. Eles chegaram a comentar se a pessoa era um conhecido dele, se eles conheciam o invasor? Não, não, ele estava todo alterado, bebeu demais, acabou entrando ali, querendo fazer baderna. Ele teve sorte que os dois pitbulls ali não fizeram coisa pior com ele. Já a terceira ocorrência, em poucas semanas, que a gente atende desse tipo das pessoas que bebe e fica invadindo a casa dos outros. A informação é se ele morava no riozinho? Não, a gente não tem essa informação, se ele morava lá, mas a princípio não é conhecido não. A gente deixou ele aqui na delegacia, ele vai ficar ali aos cuidados da polícia civil, e aí ele vai responder o processo ali.